Oi turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a Cici e aqui é o Eliezer e nós voltamos e voltamos com surpresa! O que será que é a surpresa, Eliezer? Eu não sei! Ai, é segredo! Nós viemos dar uma grande novidade, desculpa o sumiço, né? A Cici e o Eliezer estavam dando umas bandinhas por aí, estavam meio desatualizados, meio fora de área do YouTube, mas nós estamos de volta e estamos com tudo! Fique aí, confira até o final que vocês vão poder presenciar grandes coisas nesse vídeo, vai ser muito legal esse vídeo! Hoje nós vamos mostrar o que a gente conquistou, o que há três anos nós estávamos sonhando, né? Eliezer, vai ser muito legal! Fique até o final do vídeo! Então, galerinha, vocês devem estar se perguntando, né? Por que que a Cici e o Eliezer sumiram? Então, muita coisa aconteceu nesse tempo, eu não vou vir sempre porque não é o meu, né? Eu não tenho aquele dom todo de fazer vídeo, né filho? E o Eliezer também não grava sozinho, então a gente aconteceu muita coisa, Mas nós viemos aqui mostrar pra vocês a grande realização de um sonho, né filho? O que que tu sonhava em ter há três anos atrás, filho? Um reboque! Um reboque! A gente vem mostrar pra vocês a nossa conquista, o nosso sonho realizado. Nós temos um reboque agora! Fique aí! Olha, galerinha! Temos um reboque! O Ninho da Cici puxando o reboque! Tá feliz, Eliezer? Ó, vocês podem ver, é um reboque usado, a gente conquistou ele, é usado, Mas é pra dois cavalos, e o Uno carrega ele super bem. Já fomos no rodeio de Santo Antônio da Patrulha, foi muito legal, ele tem uma mesinha. Eu vou fazer um tour depois pra vocês verem, agora eu só tô mostrando aqui pra vocês, conferirem que legal. O reboque a gente comprou, com a rifa, e olha a surpresa, que coisa mais linda que nós temos atrás. Tá feliz com o reboque? Concluído o sonho? É? Então tá bom! Empurra a portinha, filho. Tem comida, tem ração, e ali tá a tostada. Oi, velha! Ei, ela bem tranquila, bem calminha. Olha que chique, nós temos uma vaquinha, comida pra tostada, que é onde nós estamos indo passear, ela precisa de comida. Temos um frigobar, um ar-condicionado, uma rede lá, que no caso é minha cama, né? E a tostada vai ali, bem tranquila, bem leide. Gente, fica até o final do vídeo aí, que vocês vão ver muita surpresa ainda. Então, turminha, agora vem a parte principal. Nós estamos indo agora, já que a gente tem o reboque, o nosso primeiro passeio com o reboque, já foi em Santo Torno da Patrulha, já passeamos em outros lugares, fomos acampar na lagoa, já fomos na lagoa com os cavalos, e foi muito legal. E hoje, amigos, hoje nós estamos indo fazer uma surpresa pra um fãzinho. Ele acompanha a gente no canal, ele é parente da minha mãe, né? Ele e a... eles são amigos, são parentes do marido da minha mãe, né? E a gente tá indo fazer uma surpresa pra ele. Por quê? Ele gosta muito de ir na minha casa pra andar, andava no espartano, né? Aí, quando a gente vendeu o espartano, ele ficou muito triste. Ficamos com a tostada. E daí, a tostada, ele adora. Eu tô tentando achar uma iluminação legal, mas não tá fácil. Ó, aqui melhorou um pouquinho. E eu dizia pra ele assim, ele dizia assim pra mim, ai, quando que eu vou ir na tua casa? Eu disse, um dia tu vai, chama a mãe e o pai pra ir lá em casa, aquilo pra te andar com a tostada, né? E eu sempre prometendo pra ele, quando eu tiver o reboque, eu vou vir trazer a tostada aqui na tua casa. E foi, foi cacetado esse tempo, né? Faz muito tempo. E agora chegou o momento de realizar esse sonho dele. Sonho não, né? Esse prometido, esse combinado. Eu prometi e agora eu vou cumprir. Tô levando a tostada no reboque. Estamos indo agora, estamos pertinho. E fiquem aí, gente, que vai ser muito legal. Ele adora andar a cavalo. Ele é um menino incrível. E nós vamos lá, passar o dia lá com ele, né? Eles estão esperando a gente com o almocinho. Mas o menino não sabe, o pequeno não sabe que nós estamos indo com a tostada. Vai ser muito legal. Prepare o seu coração. Porque vai ser muita emoção. Muito legal. Fique aí até o final do vídeo. Já não esqueça de deixar o like já. Antes de começar o vídeo. Na hora que você começar a ver, você já deixa o like pra ajudar eu e o Eliezer a conseguir chegar nos mil inscritos. Nós estamos quase batendo a 800 inscritos, né, Eliezer? E nós queremos chegar aos mil inscritos pra poder dar continuidade a trazer mais vídeos pra vocês. Mas a gente precisa chegar aos mil inscritos pra ativar lá, né? Então assim, gente, ativa os sininhos pra vocês receberem vídeos. Não é sempre que vamos ter vídeo aqui. Mas eu prometo que sempre que tiver um momento especial assim como esse, nós vamos trazer. E outra, né? Agora com o reboque, nós vamos ter mais rodeio. Nós vamos passear em mais rodeios. Nós vamos passear em treinos. Já tem aí oportunidades de treinos da vaca parada. Então assim, ó. Vai ser muito legal daqui pra frente. Acompanha aí a surpresa. Então, turminha, chegamos na rua do nosso amiguinho. Vamos ver. O Eliezer vai gravar a reação do nosso amiguinho. Na hora que a gente chegar lá, vamos ver qual vai ser a reação dele. Lá, filho, ó. Vamos ver. Nós estamos chegando pertinho da casa dele. É. Estamos chegando. Fica filmando lá. Oi, cara. Vim cumprir o meu prometido. Eu não te prometi trazer a tostada. Vem cá. Gostou da surpresa? Olha aí, ó. Vamos lá ver quem é que tá ali dentro? Vamos. Vai, Eliezer. Filma aí pra ele. Ele vai abrir a porta e ver quem é que tá aqui dentro. Gostou da surpresa, cara? Vem. Hã? Vamos ver. Quem é que tá aqui dentro? A lei. Viu? Vamos tirar ela? Sabe? Olha lá quem chegou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O meu prometido. Eu não te prometi trazer a tostada. Vem cá. Gostou da surpresa? Olha aí, ó. Vamos lá ver quem é que tá ali dentro? Não, eu tô perdendo sua volta. Não vai, não. Vamos lá. Vamos abrir a porta. Olha aí. Quem é que tá aqui? Olha aí. Olha aqui que veio meu Marcelo Tá bem silheta aqui o Marcelo Tá bem silheta E aí eu tô com a camiseta Tá gente, chegamos na casa do nosso amiguinho Lá tá a mãe, a mãe, a Marisa, a Gabi Nós viemos aqui trazer a surpresa pro Marcelo Prometeu realizar o cumprido E vão acompanhando aí, vai ter muita coisa legal ainda E tá aí o nosso amiguinho Volta Marcelo pra gente ver Aê Tem Eu trouxe tudo Olha aí o nosso amiguinho curtindo a tostadinha Gostou Marcelo da surpresa? Então faz positivo aqui pro vídeo Aê Tá, pode ser E agora ele vai curtir Nós vamos ficar o dia inteiro aí Né Marcelo? Tu vai curtir muito a tostada, né Então vai, vai andar que eu quero ver Cutuca ela, vai Ô, que suada Só cuidar da estrada, tá meu amor Aí ó A tostada com os nervos, com a agonia Fez uma cagança Mas é isso aí pessoal, olha Nosso reboque Então turminha, chegou o fim Né O Marcelo, nosso amiguinho Andou bastante com a tostada Tostada comeu aqui A gente também comeu, né Tu gostou da surpresa Marcelo? Tá Gostou, então tá bom Outro dia a gente vem de novo Nós agora vamos Desensilhar a tostada O Iles está lá, né Não quer ir embora Mas nós vamos ter que ir embora E é isso Esse foi o vídeo Agora eu vou deixar um pouquinho aí pra vocês De como eu coloco ela no reboque Foi difícil no início, né Mas eu vou colocar ela no reboque A minha mãe e a Marisa vão gravar Eu botando no reboque Pra vocês verem assim É assustador um pouquinho Mas é o jeitinho que eu aprendi a colocar E é a melhor forma, né Nós vamos desensilhar a tostada Vamos dar mais uma água pra ela E vamos levar ela pra casa agora Tá? Acompanhe o vídeo aí até o fim Porque Tá bem especial esse vídeo Eu botei um bom ar dentro da casinha E o meu amiguinho que tá sentado Vem aqui, Marisa Mostrar o teu pequeno Onde que ele tá Olha Olha a pose da criança Mãe, eu peço pra mim Aparece lá Aparece Ai, que engraçado Nem tá confortável na casinha da Cícita e do Ilese Provavelmente aqui é bom É bom? Uhum Vamos colocar ela no reboque Aí vocês ficam perguntando Cícita, mas tu não tem medo Tu vai na pata de trás do cavalo Mas eu tenho confiança nela Ah, mas é um bicho Eu tenho confiança nela Mas só que assim Não aconselho a ninguém fazer isso Eu faço porque ela sabe Quem é que eu tô atrás Ela sabe o que eu tô fazendo Mas não façam isso de jeito nenhum Mas tá tudo sob controle A água tá carregada Agora nós vamos Passou os ferrengios aí Mas tá tudo sob controle Tchau 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 Tchau